Opinião 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 Permitir 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 Conquistar 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 Examinar 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 Compor 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 Significar 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 Aluno 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 Superfície 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 Fundição 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 Acima 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 Opinião 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 Permitir Permitir Conquistar Conquistar Examinar Examinar Compor Compor Significar Significar Aluno Superfície Superfície Fundição Fundição Acima Acima Amgrontar 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 Aplique 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 Vásico 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 Nobrar 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 Lidar 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 Selvagem 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 Conduzir 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 Nomear 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 Diminuir 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? A megrontar A megrontar Aplique Aplique Básico Básico Dobrar Dobrar Lidar Lidar Selvagem Selvagem Conduzir Conduzir Nomear Nomear Diminuir Diminuir Que diz respeito? Que diz respeito? Expressar 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 Gritar 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 Iceito Iceito Efeito Efeito Reunçar 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 Guarda 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 Silêncio 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 Disposto 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 Poluir-se 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 Desafio 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 Guerra 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 Expressar 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 Gritar Gritar Efeito Efeito Reunçar Reunçar Guarda Guarda Silêncio 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 Disposto Disposto Poluir-se Poluir-se Desafio Desafio Guerra 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 Permanecer 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 Magra 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 Falhou 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 Visão 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 Voto 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 Juventus 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 Pacote Pacote Relatório 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 Interesse 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 Fundo 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 Permanecer 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 Magra Magra Felta Falher 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 Mamra Falhou 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 Fomy Visão Voto Voto Juventude Juventude Pecote Pecote Relatório Relatório Interesse Interesse Fundo Fundo Fumaça 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 Em 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 Liberdade 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 Olavo 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 Servir 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 Comunicar 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 Predesse 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 consultório 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 é assim sendo é assim sendo é assim sendo Assim sendo, a fumaça, a fumaça, em, 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 liberdade, liberdade, ao lado, ao lado, servir, servir, comunicar, comunicar, gramática, para ver-se, para ver-se, consultório, consultório, Assim sendo, assim sendo, tendir, 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 honra, 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 prata, 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 tendência, 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 espero, 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 Viver 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 Excavação 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 Unha 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 Tiro 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 Eumento 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 Tender 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 Honra Honra Prata 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 Tendência 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 Viver 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 Excavação 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 Unha Unha Tire 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 Eumento Eumento Tire 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 Local 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 Realizar 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 Remédio 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 Nenhum 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 Troca 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 Adormecido 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 Recioso 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 Trimestre 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 Secu 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 Lacuna Lacuna Local 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 Realizar 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 Remédio Remédio Nenhum Nenhum Trimestre Troca 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 Trimestre Século Século Vista 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 Formato 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 Cansado 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 Perdoares 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 Ponto 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 Pista 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 Carteira 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 Paz 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 Com 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 Sujeito 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 Vista Vista Formato 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 Cansado Cansado Perdoar 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 Ponto 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 Vista Vista Perdoar Carteira 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 Uniting Caralho Deco Paz, com, com, sujeito, sujeito, ocorrer, ocorrer, ocorrer. Ocorrer, quadra, 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 aposta, aposta. Aposta, aposta. Concurso. 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 Envolver. 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 Retorna. 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 Limora. 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 Lubomiar. 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 além. Além Corrida 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 Ocorrer Ocorrer Quadra Quadra Aposta Aposta Concurso Concurso Envolver Envolver Retorna Retorna Demora Demora Boa melhor Boa melhor Além Além Corrida 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 Militares 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 Orar Orar Dives 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 Garganta 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 Costa Caridade 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 Grosseiro 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 Ferver 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 Superior 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 Torre 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 Militares Militares Orar Orar Deve Deve Garganta Garganta Costa 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 Caridade Caridade Grosseiro Grosseiro Ferver 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 Superior Superior Torre 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 Casal 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 Jurar 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 Situação 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 Apesar 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 Doença 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 Sotaque 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 Imagem 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 Conectar 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 Movimento 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 Casal Casal Jurar 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 Situação Situação Apesar Apesar Doença 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 Sotaque Sotaque Imagem 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 Conectar 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 Surpresa Surpresa Movimento 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 Colina 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 Admirar 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 Nós 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 Recuperar 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 Útil 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 Cidadão 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 Enganar 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 Durante 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 Sem 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 Capaz 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 Colina 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 Admirar Admirar Nós 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 Recuperar 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 Útil Útil Cidadão 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 Enganar 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 Grande Grande Sem 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 Capaz 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 Proveja 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 Personagem 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 Resão 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 Droga 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 Lei 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 Conveniente 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 Instante 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 Complicado 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 Segredo 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Proveja Proveja Personagem Personagem Razão Razão Droga 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 Lei Lei Conveniente Conveniente Instante 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 Complicado Complicado Segredo Segredo Em dobro Em dobro Em dobro Acho 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 Osso 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 Inveja 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 messe cuisir 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 cuantar 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 Escriturário Dinheiro 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 Continuar 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 Acho Acho Osso Osso Inveja Inveja Oficial Oficial Mês Mês Corrigir Corrigir Conta Conta Escriturário Escriturário Dinheiro Dinheiro Continuar Continuar Junção 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 Tímido 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 Júnior 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 Aparecer 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 Ervilha 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 Perceber 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 Desenvolve 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 Obedecer 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 Elétricum 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 Frase 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 Junção Junção Tímido Tímido Júnior Júnior Aparecer Aparecer Ervilha Perceber 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 Desenvolve Desenvolve Obedecer 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 Desde há, desde há, desde há, lógico, 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 lógico. Maneira, 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 derramares, derramares, derramares. Desperdício. 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 Sempre que Te vi cá Te vi cá Te vi cá Te vi cá Trigo 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 Caminho 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 Justa 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 Desde a Desde a Lógico Lógico Maneira Maneira Derramar Derramar Desperdício Desperdício Sempre que Sempre que Sempre que Te vi cá Te vi cá Te vi cá Trigo 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 Caminho 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 Justa 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 Chefe Tartaruga 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 Violento Cérebro 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 Abençoe 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 Roubar 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 Dúzia 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 Orgulho 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 Durido 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 Grampu 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 Chefe Chefe Tartaruga 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 Violento Violento Cérebro 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 Abençoe 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 Orgulho 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 dor dor Possivelmente 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 Sabedoria 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Amplo 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 Reclamar 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 Descreveres 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 Estranho 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 Comparar 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 Possivelmente Sabedoria Sabedoria Pedir emprestado Pedir emprestado Lidar com Lidar com Amplo Amplo Reclamar Reclamar Descrever Descrever Estranho Estranho Comparar Comparar Trovão 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 Confundir 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 Escravo 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 Editar 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 Queimar 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 Relaxar 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 Equilibrar 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 Contratar 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 Entrar Entrada 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 Golpe 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 Trovão Trovão Confundir Confundir Escravo Escravo Evitar 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 Queimar Queimar Relaxar Relaxar Equilibrar 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 Contratar 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 Entrada Entrada Golpe Golpe Exemplo 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 Estúpido 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 Capacidade 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 Montanha 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 Colhaita 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 Gosto 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 Rápido 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 Cotilhar Cliente 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 Exemplo 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 Estúpido 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 Capacidade 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 Montanha 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 Obrigado Falcão Qualquer Mauna 在場 Gosto Breve Breve Rápido Rápido Compartilhar Compartilhar Clientes Clientes Vizinho 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 Coisa 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 Vergonha 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 Excitares 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 Região 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 Medo 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 Qualidade 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 Função 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 Semiante 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Vizinho Vizinho Coisa Coisa Vergonha Vergonha Excitar Excitar Região Região Medo Medo Qualidade Qualidade Função Função Semelhante Semelhante A não ser que A não ser que A não ser que Nem 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 Hábito 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 Polo 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 Contrast 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 Adulto Adulto Erro 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 Elogio 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 Empresa 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 Cancelar 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 Bahia 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 Nem Nem Hábito Hábito Polo Polo Contraste 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 Adulto Adulto Erro Erro Elogio 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 Empresa 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 Cancelar 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 Bahia 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 Língua 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 Casamento 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 Amizade 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 Segue 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 Geral 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 Tubarão 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 Comércio 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 Fulmão 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 Ampla 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 Multiplicar 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 Língua 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 Casamento Casamento Amizade Amizade Segue Segue Geral Tubarão Tubarão Comércio Comércio Pulmão Pulmão Ampla Ampla Multiplicar Multiplicar De várias De várias De várias De várias Salto 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 Difícil 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 Geração Inferno الم Inferno 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 Chateado 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 Preferires 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 Frente 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 Receber 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 Algodão 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 De várias De várias Salto Salto Difícil Difícil Geração 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 Inferno 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 Chateado Chateado Preferire 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 Frente 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 Receber Algodão 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 Melhores 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 Temperatura 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 Turents 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 tal solteiro 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 além disso além disso além disso além disso ráguia 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 burbleta burboleta 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 Batalha 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 Alvorcer 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 Melhores Melhores Temperatura Temperatura Durante Durante Tal Solteiro Solteiro Além disso Além disso Águia 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 Borboleta Borboleta Batalha Batalha Alvorcer 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 Arrumado 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 Librar 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 Machucar 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 Abaixo 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 Maçante 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 Respeito 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 Depressivo 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 Ferramenta Ferramenta Atrás Arrumado Liberar Machucar Abaixo Maçante Maçante Respeito Respeito Lama Lama Depressivo Depressivo Ferramenta Ferramenta Atrás Atrás Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Peso 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 Sangue 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 Já 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 Ferro 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 Vivo, 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 brigo, 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 brigo. Através, 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 pálido, pálido, pálido. Pálido, muito pequeno, muito pequeno. Peso, peso, foco, foco. Sangue, sangue. Já, já. Ferro, ferro. Vivo, vivo, perigo, perigo. Através, através, pálido, pálido. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Dentro, dentro. Dentro, dentro. Dentro. A figura. TIGELA 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 AUSILIAD 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 PIA 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 Desapontado 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 Registro 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 Publicum 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 Repitulo 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 Perfeito Perfeito Dentro Dentro Figura Figura Tigela Tigela Auxiliado Auxiliado Pia 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 Desapontado Desapontado Registro Registro Publicum 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 Capitulo 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 Resolver 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 Senhor Sr. Sr. Extensão. 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 Enterrar. 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 Providenciar. 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 Explicar. 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 Fio. 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 Curso. 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 Defender. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Resolver. Resolver. Senhor. Senhor. Extensão. Extensão. Enterrar. Enterrar. Providenciar. Providenciar. Explicar. Explicar. Fio. Fio. Curso. Curso. Defender. Defender. Arma de fogo. Arma de fogo. Clar. 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 Claro. Paciente. 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 Vão. 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 Pena. 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 Rastrear. 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 Complexo. 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 Palestra. 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 Orgulhoso. 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 Orgulhoso Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Possível 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 Colar Colar Paciente Paciente Vão Vão Pena Pena Rastrear Rastrear Complexo Complexo Palestra 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 Orgulhoso 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Possível Possível Brilho 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 Multidão Multidão Claro 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 Presente 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 Invergonhado envergonhado introduzir 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 VARIAR 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 NECESSÁRIO 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 Herói 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 Fortuna 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 Brilho Brilho Multidão Multidão Claro Claro Presente Presente Envergonhavam 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 Introduzir Introduzir Variar Necessário 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 Herói Herói Fortuna 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 Previsão 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 Piloto 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 Informares 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 Diretor 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 Vitória 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 Ângulo 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 Montente 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 Prejuízo 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 Latido 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 Morango 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 Previsão Previsão Piloto 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 Informares 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 Diretor Diretor Morro Morro Bit Orere Vitória 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 Atualar Vitória Prejuízo, latido, latido, morango, morango. Honesto, honesto, honesto. Culpa, 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 culpa. Física, física, física. Eleger, eleger, eleger. Eleger, eleger. Propósito, propósito. Propósito, propósito. Remover 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 Planeta 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 Surdo 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 Outro Confortável 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 Honesto Honesto Culpa Culpa Fisica Fisica Eleger Eleger Propósito Propósito Remover Remover Planeta Planeta Surdo Surdo Outro Outro Confortável 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 Período 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 Que Curioso 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 Mingai Suave Suave Luta Ceremonia 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 Casar 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 Deserto 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 Internacional 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 Repar 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 Período Curioso 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 Ninguém 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 Suave 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 Luta 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 Ceremonia 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 Internacional Reparar Reparar Plação 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 Repetidos 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 Ordem 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 Querida 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 Sessão 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 Apertar Exército 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 Fábrica 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 Salve 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 Comunidade 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 Plação Plação Repetidos 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 Ordem 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 Querida Querida Sessão. Sessão. Apertar. Apertar. Exército. Exército. Fábrica. Fábrica. Salve. Salve. Comunidade. Comunidade. A fronteira. A fronteira. A fronteira. A fronteira. Preparar. 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 Concha. Concha. Concha Concha Experimentares 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 Ganhar 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 Ordenar 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 Moeda 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 Em voz alta 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 Aventura 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 Ansioso 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 Fronteira Fronteira Preparar Preparar Concha Concha Experimentares Experimentares Ganhar 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 Ordenar Ordenar Mueva 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 Em voz alta Em voz alta Aventura Aventura Ansioso 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 Ácido 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 Mensagem 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 C C C C Mociaria 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 Seu 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 Evitar 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 Molhado 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 Admitem 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 Vela 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 Gerite 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 Ácido Ácido Mensagem 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 C C Morciaria Morciaria Seu 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 Evitar 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 Molhado Molhado Admitem 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 Vela 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 Gerite Gerite O negócio O negócio Imposto 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 Memória 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 De acordo Com De acordo Com De acordo Com De acordo Com Calor Perdão 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 Alvo 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 Existir 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 Eltrónicos 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 Divertir 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 Um negócio Um negócio Imposto Imposto Memória Memória De acordo com De acordo com Calor Calor Perdão 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 Alvo 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 Existir Existir Eltrónicos 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 Divertir Divertir Chão 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 Aumentar 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 Dificilmente Difícilmente, dificilmente, 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 ilha, 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 ilha. Reduzir, 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 departamento, 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 causa, 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 causa. Índice 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 Campanha 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 Riqueza 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 Chão Chão Aumentar Aumentar Dificilmente Dificilmente Ilha 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 Reduzir 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 Departamento Departamento Causa 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 Clima 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 Sólido 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 Fêmea 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 Subir 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 Negar 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 Anunciar 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 Importam 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 Farinha 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 Mobília 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 Ponto Ponto Ponte Ponte Clima Clima Sólido Sólido Fêmea Subir Subir Negar Negar Anunciar Anunciar Importam Importam Farinha Farinha Mobília Mobília Ponte Ponte Farma Forma 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 Momento 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 Inventar 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 favor 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 exibição 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 horror 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 grosso 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 teto 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 reforma 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 momento 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 inventar inventar favor favor exibição 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 Teto. Reforma. Reforma. Preambular. Preambular. Promessa. 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 Afeiçoado. 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 União. 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 Academia. 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 Palácio. 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 Semente. 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 Andorinha. 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 Borracha. 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 Exceto. 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 Sinto. 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 Promessa. Promessa. Afeiçoado. 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 União. União. Academia. Academia. Palácio. Palácio. Semente. Semente. Andorinha. Andorinha. Borracha. Borracha. Exceto. Exceto. Sintoas. Sintoas. Acontecer. 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 Março. 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 Março Levantar 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 Inferior 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 Empréstimo 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 Trilho 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 personalizadas 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 Naturalizadas Cultura 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 Resultado 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 Desajo 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 Acontecer Acontecer Março Março Levantar Levantar Inferior Inferior Empréstimo Empréstimo Trilho Trilho Personalizadas Personalizadas Cultura Cultura Resultado 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 Desajo 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 Animado 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 Floresta 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 Espelhar Espalhar 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 Cruz 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 Imagina 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 Ataque 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 Exportar 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 Educado 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 Decidir 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 Reunir 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 Animado Animado A floresta A floresta Espalhar Espalhar Cruz Cruz Imagina Imagina Ataque Ataque Exportar Exportar Educado Educado Decidir 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 Reunir Reunir Castelo 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 Pipa 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 Bastante 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 Prática 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 Sentido 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 Menor 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 Tesouro 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 Lançar 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 Limitar 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 Importar 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 Castelo Castelo Pipa Pipa Bastante 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 Prática 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 Sentido Sentido Memor menor tesouro tesouro lançar lançar limitar limitar importar importar balanço 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 oceano 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 aceitar 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 rocha 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 Resposta 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 Repolho 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 Febre 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 Diário 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 Área 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 Balanço Balanço Oceano Oceano Sair 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 Aceitar 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 Rocha 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 Resposta 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 Rapolho 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 Febre 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 Diário Diário Aria Aria Sério 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 Preguiçoso 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 Campo 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 Terrible 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 Funcionários 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 Redação 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Suceder 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 Suscender Alegria 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 Secretário 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 Sério Sério Preguiçoso Preguiçoso Campo Terrivel 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 Funcionários Funcionários Redação Redação Quadro Armação Quadro Armação Suscender Suscender Alegria 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 Secretário Secretário Objetivo 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 Massivo 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 Especial 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 Inimigo 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 Antigo 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 Porto 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 Cronograma 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 Negrau 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 Função 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 Estrutura 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 Objetivo Objetivo Massivo Massivo Especial Especial Inimigo Inimigo Antigo Antigo Porto 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 Cronograma 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 Negrau Negrau Função 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 Estrutura 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 Raramente 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 Relativo Prisão 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 Esforço 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 Escalar 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 Folha 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 Comprimido 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 Prazer 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 Acertar De repente De repente Raramente 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 Relativo Relativo Prisão 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 Esforço 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 Escalar Escalar Folha Folha Comprimido Comprimido Prazer Prazer Acertar Jornal 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 Voz 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 De fato De fato De fato De fato Insistir 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 Acreditam 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 Tradição 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 Considerar Cheveiro 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 Caçar 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 Refeição 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 Jornal Jornal Voz Voz De fato De fato Insistir Insistir Acreditam Acreditam Tradição Tradição Considerar Considerar Cheveiro 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 Coçar Coçar Refeição Refeição Tarefa 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 Eu vento Eu vento Eu vento Eu vento Meção 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 Cura 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 Buraco 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 Cução Cução Coção Coção Escorregar 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 Lá 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 Escopo 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 Mistério Mir Mistério 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 Tarefa Tarefa evento evento menção menção cura cura buraco poção poção escorregar escorregar lá lá escopo escopo mistério mistério conter 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 coragem 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 sociedade 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 exato 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 ou 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 tampa 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 célula 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 torção 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 névoa 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 calma 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 Sociedade. Sociedade. Exato. Exato. O. O. Tampa. Tampa. Célula. Célula. Torção. Torção. Névoa. Névoa. Calma. Calma. Respiração. 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 Lavandaria. 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 Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Cumprimentar. 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 Aguentar. 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 Bate o papo. Bate o papo. Bate o papo. Desaparcer. 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 Desaparecer Sombra 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 Operar 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 Respiração Respiração Lavandaria Lavandaria Por pouco Por pouco Ao longo Ao longo Cumprimentar Cumprimentar Aguentar Aguentar Bate-Papo 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 Desaparecer 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 Sombra Sombra Operar 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 Solo 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 Universidade 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 Conjunto 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 Plano 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 Gesto 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 A principal A principal A principal A principal Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Comum 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 Arrepender 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 Leve 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 Solo Solo Universidade Universidade Conjunto Conjunto Plano Plano Gesto Gesto A principal A principal Confiar em Confiar em Comum Comum Arrepender Arrepender Leve Leve Consiste 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 Adolescente 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 Palco Pálco 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 Superar 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 Embruso 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 Carvão 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Transporte 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 Documento Manga 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 Consiste Consiste Adolescente 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 Pálco Pálco Superar Superar Embrulho Embrulho Carvão Carvão Em vez de Em vez de Transporte Transporte Documento Documento Manga Manga Acordado 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 Anjo 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 Hospedeiro 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 Deslizar 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 Imenso 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 Vazo 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 Joalheria 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 Jovalheria Louco 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 Dicionário 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 Arma 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 Acordado Acordado Anjo 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 Hospedeiro Hospedeiro Deslizar Deslizar Imenso Imenso Vazo Vazo Joalharia 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 Louco Louco Dicionário 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 Arma 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 Pressa 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 Solto 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 Picante 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 Solitário 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 Todo 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 Facto 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 Provável 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 Aço 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 Arco 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 Comprimento 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 Pressa Pressa Solto Solto Picante 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 Solitário 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 Todo Todo Em Poder Todo 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 Necto Necto Todo 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 Arco Arco Comprimento Comprimento Acidente 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 Masculino 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 Pista 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 Nação 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 Piquivo 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 Romance 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 Tecnologia 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 Val Mentira 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 Real 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 Acidente Acidente Masculino Masculino Pista Pista Nação Nação Líquido Líquido Romance Romance Tecnologia Tecnologia Val Val Mentira Mentira Real 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 Vantagem 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 Taxa 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 Igual 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 Nervoso 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 Especial Nervoso Especialmente 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 Contra 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Estrangeiro 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 Próprio 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 proteger 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 vantagem vantagem taxa taxa igual igual nervoso nervoso especialmente especialmente contra contra algum lugar estrangeiro 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 próprio próprio proteger proteger mastigar 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 roda rota 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 carregar 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 aviso prévio aviso prévio Avise prévio Avise prévio Romântico 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 Deveria 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 Desastre 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 Uniforme 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 Crescer 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 Diabo 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 Mastigar 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 Rota 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 Carregar Carregar Avise Avise prévio Avise prévio Avise prévio Romântico 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 Deveria 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 desastre Desoire Desastre 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 Uniforme Uniforme Cresceres, Cresceres, Diabo, Diabo, Amostra, 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 Pressione, 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 Tosse, 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 Problema, 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 Destruir-se, 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 Importante 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Intentar 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 Despertar 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 Sofra 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 Amostra Amostra Pressione Pressione Tosse Tosse Problema Problema Destruir Destruir Importante Importante O suficiente O suficiente Intentar Intentar Despertar 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 Milhão 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 Provar 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 Preço 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 Até 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 A T Partida 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 Prêmio 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 Lixo 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 Charme 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 Aceita 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 Junte-se Junte-se Milhão Milhão Provar Provar Preço 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 A T A T Partida Partida Prêmio 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 A seita. Linha. 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 Soldado. 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 Discutir. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Empregar. 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 Passejeiro. 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 Circa. 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 Aviente. Dia. Aviante. 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 Aoviente. Faculdade. 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 Faculdade Nível 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 Linha Linha Soldado Soldado Discutir Discutir Desenho animado Desenho animado Empregar Empregar Pissageiro Pissageiro Cerca Cerca Adiante 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 Faculdade Faculdade Nível Nível Depender 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 Debaixo 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 Adicionar 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 Corredor Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Globo 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 Derrota 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 Difundido 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Mente 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 Depender Depender Debaixo Debaixo Adicionar 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 Corredor Corredor Acene com a cabeça Acene com a cabeça Globo Globo Bloり Mas Terra Corredor Corredor iente Corredor Poder Corredor Concento A unstable Corredor 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 Mente Mente Descobrir 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 Convidado 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 Congelar 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 Tribunal 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 Dividir 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 Transmissão 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 Péle 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 Patrão 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 Oferta Descobrir Descobrir Convidado Convidado Congelar Congelar Tribunal Tribunal Dividir Dividir Transmissão Transmissão Sincero Sincero Pele Pele Patrão Patrão Oferta Oferta Altura 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 Sobrinho 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 Sussurro Sussur Sobrinho Sussurro Sóbrinho Sobrinho Po 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 Revista 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 Elementares 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 Polo 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 Rabo 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 Concentrado 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 Agulha Raltura Sobrinho Sussurro Sussurro Pó Pó Provista Provista Elementar 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 Polo Polo Rabo Rabo Concentrado Concentrado Agulha Agulha Falta Folta Volta Palta Valta Falta Trevalho trabalhos 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 Renda 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 Ladra 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 Tor 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 Gear 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 Truque 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 Cotovelo 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 Universo 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 Carpintairo 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 Falta Falta Trabalhos Trabalhos Renda Renda Lavra-o Lavra-o Tor Tor Guia Guia Truque Truque Cotovelo Cotovelo Universo 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 Carpintairo 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 Fechares Graduado 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 Costumeiro 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 Enquanto 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 Padronizar 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 Força 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 Gigante 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 Prazo 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 Aeronave 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 Perfeito Fechares Fechares Graduado Graduado Costumeiro 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 Enquanto Enquanto Padronizar 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 Força 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 Gigante Gigante Prazo Prazo Aeronave 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 SEGURO CAPITÃO 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 VALOR 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 CONVERSAÇÃO 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 NATUREZA NETUREZA NETUREZA POEMA 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 TRAVESSEIRO 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 PEÇA 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 Futuro 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 Relação 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 Seguro Seguro Capitão Capitão Valor Valor Conversação Natureza Poema Poema Travesseiro Travesseiro Peça Peça Futuro Futuro Relação 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 Nota 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 Esfregar 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 Selecionar 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 Excelente 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 Média 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 Experiência 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 Diário 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 Morto 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 Parece 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 Tenir 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 Nota Nota Esfregar Esfregar Selecionar Selecionar Excelente Excelente Comédia 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 Experiência Experiência Diário 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 Morto 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 Parece Parece Tenir 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 Templo Templo Tempo Templo Templo Alma 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 Educar 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 Justo 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 Verdade 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 Aconselhar 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 Cadeia 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 Aldeia 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 História 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 Templo Templo Alma Alma Educar Justo Justo Verdade Verdade Aconselhar Aconselhar Cadeia Cadeia Competir Competir Aldeia Aldeia História História Comparecer 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 Antepassado 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 Carreira 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 Em Linha Rita 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 Ativo 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 Trancar 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 Completo 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 Humano 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 Contato 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 Contudo 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 Comparecer Comparecer Antepassado Antepassado Carreira Carreira Em linha Rita Em linha Rita Ativo Ativo Trancar Trancar Completo Completo Humano Humano Contato Contato Contudo Contudo Voar 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 Viagem 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 Músculo 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 Poupado 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 Altamente 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 COMPANHEIRO COMPANHEIRO DÍVIDA FORNO 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 VOAR VOAR VIAGEM VIAGEM MUSCULO MUSCULO CULPADO CULPADO ALTAMENTE ALTAMENTE EXAM 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 ESPAÇO ESPAÇO COMPANHEIRO 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 DÍVIDA DÍVIDA FORNO 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 RAM 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 CERTO 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 DUAS DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES JUIZ 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 Consertar 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 Produzir 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Com um ouro. Entrar. 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 Pilosos, 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 Marca, Marca, Ramo, Certo, Certo, Duas Vezes, Duas Vezes, Juiz, Juiz, Consertar. Consertar. Produzir. Produzir. Com um ouro. Com um ouro. Entrar. Entrar. Pilosos. 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 Exercício. 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 Advertir 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 Reis 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 Humor 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 Combustível 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 Impressionar 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 Emprestar Classificação 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 Vários Vários Exercício Exercício Greve Greve Advertir Advertir Raiz Raiz Humor Humor Combustível Combustível Impressionar Impressionar Imprestar Imprestar Classificação Classificação Tentativa 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 Batida 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 bravo 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 exigem 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 nativo 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 azidar 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 independente 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 verbairo 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 sobrinha 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 fornecem 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 Tentativa Tentativa Batida Batida Bravo Bravo Exigem Exigem Nativo Nativo Azidar Azidar Independente Independente Berbeiro Berbeiro Sobrinha Sobrinha Fornecem Fornecem Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Muito 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 Muito, muito, falso, 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 ocultar, ocultar. Cintura, 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 cebola, cintura, 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 cintura Tarifa Ainda 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 Cru 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 Em outro lugar Em outro lugar Muito Muito Falso Falso Cultar Cultar Cintura Cintura Cebola Ganho 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 Tarifa Tarifa Ainda 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 Cru Cru Inundar 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 Habilidade 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 Custo Custo Incentivar. 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 Perda. 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 Tretar. 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 Grau. 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 Medicum. 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 Médico. Propriedade. 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 Pertencer. 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 Inundar. Inundar. Habilidade. Habilidade. Custo. Custo. Incentivar. Incentivar. Perda. 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 Tratar. Tratar. Grau. Grau. Médico. Médico. Propriedade. Propriedade. Pertencer. 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 fluxo salário 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 unidade 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 marinha 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente chorar 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 Fresco 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 Autor 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 Ninho 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 Compra 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 Fluxo 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 Salário 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 Unidade 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 Marinha 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Chorar 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 Fresco 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 Autor 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 Compra 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 Diligente Diligente Dúvida 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 Projeto 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 Asa 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 Lembrar 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 Inseto 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 Entre Mordida 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 Criu 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 Idiota Idiota Diligente 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 Dúvida 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 Projeto Projeto elimination Asa Importante Asa Lembrar Lembrar Optimum Asa Inseto inseto entre entre mordida mordida criou criou soma 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 diferente 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 dobra 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 convite 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 cibonete 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 pousada 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 princípio 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 Poder 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 Estômago 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 Resistente 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 Soma Soma Diferente Diferente Dobra Dobra Convite Convite Sebonete Sebonete Pousada Pousada Princípio Princípio Poder Poder Estômago 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 Resistente 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 Resistente